A Evelyn é estudante de enfermagem e recebe uma das bolsas da Política Nacional de Assistência Estudantil. Um valor que varia de 200 a 500 reais para ajudar o estudante com os custos de graduação. Só que diante de tantos atrasos e da falta de reajuste, no caso dela, mesmo estudando o dia todo, teve que arrumar um emprego. Estou fazendo estágio na minha área de enfermagem porque os atrasos da bolsa, fim de mês chega, toda conta chega. Os estudantes de vários cursos da UFG, principalmente os integrais, se reuniram para pedir uma posição da universidade a respeito do pagamento da bolsa que está atrasado. E aconteceu pela última vez, segundo eles, no começo de dezembro. Já vem um bom tempo sempre atrasando. Durante a pandemia a gente percebeu muito disso. Agora o atraso, eles dizem que janeiro sempre atrasa mesmo, só que isso não é uma questão que a gente tem como explicar para a pessoa que está pagando aluguel, para a pessoa que está pagando a conta de luz, a água. Além do pagamento das bolsas e do reajuste dos valores, os alunos se mobilizaram também para conseguir a antecipação do retorno das aulas presenciais. Só neste ano, elas foram adiadas por três vezes. Primeiro no começo de janeiro, depois fevereiro e agora passaram para o dia 7 de março. Os alunos de medicina, por exemplo, estão sem prática há pelo menos um ano. Os bares, os shoppings, está tudo normalizado, só que a nossa acessibilidade à faculdade está impossibilitada. Nós vamos completar um ano sem prática e o nosso presidente do centro acadêmico vai completar dois anos sem ter acesso ao laboratório de anatomia, ao laboratório de histologia e esses serão os profissionais de medicina. Os estudantes foram recebidos por representantes da reitoria. Quem foi aluno da UFG e vê os atuais sofrendo com descaso, lamenta. O engenheiro César Mortari acabou de concluir o mestrado lá, com 62 anos. Sabe bem da importância da manutenção de qualidade sem corte de verbas para as universidades públicas. Elas contribuem para o desenvolvimento do país como um todo. O apoio à universidade deve ser da sociedade como um todo, que ela tem os recursos necessários, recursos mesmo, robustos, como qualquer país que quer se desenvolver. Então, ter dinheiro para a universidade é crucial para agora e para o futuro do país.